Agora, choveu também um temporal muito forte que causou estragos em duas cidades do oeste paulista. Em Presidente Prudente, a enxurrada alagou as ruas do Parque do Povo. Como mostram aí essas imagens, imagens da chuva também de ontem à tarde foram feitas através de um aparelho celular. Árvores foram atingidas como esta aí no Jardim das Rosas e que teve de ser retirada pelos bombeiros. Situação complicada aí também em Presidente Prudente. Já em Piqueirobi, o temporal demorou cerca de 15 minutos e a estrutura metálica desta quadra esportiva foi danificada pela força do vento e também uma torre de internet caiu na cidade. Algumas árvores também caíram e atingiram as casas. Segundo a polícia militar, ninguém ficou ferido em Piqueirobi. Imagens, fotos impressionantes também da região de Presidente Prudente.